Agora, se o negócio der certo do blog, aí você vai ficar... Ah, se der certo, você vai continuar se alimentando mal. Esse negócio aí do blog é obrigação tua, é teu trabalho. Não importa se você é do blog. Agora, você em casa fica muito ansioso, só quer comer gordura. Mas não é bom? Não é, Sérgio, não é. Se você comer outras coisas assadas, você vai ficar muito melhor. Mas aí, então, não faz, faz cozido. Cozido eu não gosto, não. Mas tem que ser, Sérgio. Não é questão de eu não gostar, cara. Come queijo pra caraca, parece que eu nunca vi queijo na grande... Umas borrachas que ele come. Eu adoro queijo, cara. Nossa senhora, eu, hein? E você não come? Eu como pouco. Ah, você é falsa moralista. Não, eu como, mas eu pode comer. Mas não muito, tudo em excesso faz mal. Pô, come-se pouco. Você já tá mais velho que eu, o metabólico já tá mais lento. Eu inteiro, Márcio. Já tá dando. O Rio já tá dando sinal e você não tá ligando. Eu tô inteiro. Vai dizer que não. Por fora, né? Agora vem por dentro. Por dentro, ninguém sabe. Também não tô cuidando você pra saber como você tá. Eu sei, e eu com todos os meus cuidados. Ainda tô péssima? Então. Então, pro dentro. Ué, vai ficando velho, né, meu filho? Isso aí é desplicença. Um homem não faz um exercício, não faz nada pra melhorar. Tá ficando feio. Tá tudo envelhecido. Vai dizer que eu não sou um coroa bonito. Só quando você arruma. Agora quando tá sumido, tem. Ué, você arruma não, né? Qualquer um. Sem tá arrumado, fica feio, né, minha filha? Ô, então eu vou fazer uma carne assada hoje. Faz o que você quiser, faz a mãozinha. Você fala uma coisa, depois você fala a outra. O quê? O presunto. Tá comendo todo o presunto, deixou nem dividir pra mim. Tá aqui, cara. É só pra você tirar, ó. Não, tira aí. As pessoas acham que bandido, só parece que não eles querem. O bandido sempre existiu, cara. Sempre existiu. A favela da Maré sempre teve bandido, cara. Aí eles filmam como se fosse a coisa mais, assim, surpreendente. Claro. As pessoas vivem. As pessoas fazem o trabalho, mas você tem que filmar coisa outra. Filma qualquer coisa. Bandido, mas filma. Estamos sem notícia. O bandido que eles falam parece que é uma coisa, assim, do outro mundo. E não é. Quem mora na favela sabe como é que é isso. Uma ouvida até fala com os caras. Passa, oba, oba. E os caras... Gente, não tem nem mais ovo, né? Respeita você e tudo. Eu estou trabalhando. Ah, eles estão trabalhando também. Tá errado? Tá, mas e aí? Vai dar emprego pra eles? Não vai. Então legaliza lá com essa porra. Legaliza então essa merda e até eu vendo. Quando tá ali, eu vou vender. Aí eu tenho que legalizar. Ah, tem um monte de artista que vai comprar. Vai. Tem um monte de artista que vai se matar, se mata. As pessoas não sabem como vive o trabalhador. Eles acham que sabe. Isso é normal. Minha vida inteira eu conduz com isso. Bandido passando armado, vendendo droga na frente da minha casa. Nunca mexeram comigo. Então eu vou mexer com eles? Eu não. O problema é só o tiroteio na rua. Isso aí que é um absurdo, cara. Os caras tudo estudados. Vai pra porra do congresso pra fazer merda, brigar. Eles falam tanta besteira, cara. Meu Deus do céu. Como é que esses caras estudam? Você é que eles estudam? Entram em alguma escola pra aprender a ser político? Pra falar essas besteiras? Eu falo um nome difícil que você não entende. Tudo que você aprende na escola serve. Mas vai pra prática é outra coisa. Saúde tá uma merda. Ninguém vê isso. Os velhinhos tudo nas filas. Quase morrendo, aliás. Morre? Quase morrendo não, não morre. Eles ficam enrolando. Agora, porra... Nem a internet, nem ninguém sabe fazer o manifesto mesmo. A gente vê os artistas, alguns. Conta e outros a favor. Chico Buarque aí tá... Do lado da Dilma, cara, eu não entendo mais porra nenhuma, cara. Porque tem coisas pra falar. Não entendo, não entendo isso. Mas não tanto a favor de se a Dilma fazer qualquer um, deixe que faça. Porra. Não tá fazendo? Nem Mato Grosso eu ouvi ele falando uma parada legal. Meteu no pau mesmo, cara. Falando malzão que essa foi a pior eleição que teve. Essa foi a pior resultado que teve de eleição. E depois disso nosso país entrou em buraco, cara. Quer dizer, já tava, ficou pior ainda. Isso parece recreio de escola pública. Os deputados estavam discordando. Olha o recreio! Escola pública, olha o recreio! Esse era o recreio. Recreio de terra. Essa questão da chapa alternativa, o voto secreto. Olha lá, deu uma cabeçada no cara. Porra, eu dava ali um soco no meio do escorne desse viado, cara. Olha a minha. Você tá maluco? Você tá maluco? Dar uma porrada no escorne dele pra ele aprender o que é bom. Olha, tem alguma essa porra, não? Aí hoje eles vão votar. Não, hoje eles vão votar pra ver se eles vão aprovar a votação. Nunca vi isso. É um beija-forro. É um beija-forro. Pra ainda saber se pode votar. Defesa. Eu vou votar o que? Iniciar mano. Eu sei o que é melhor. Vou votar escondido ou votar todo mundo sabe. Não tem fala mesmo, não tem homem pra dar um soco no cara Gente, você não pode fazer uma fila não, gente Mas isso aí é animal, cara, são tudo animal Eu só tô de terno e gravata, mas são tudo animal os caras Nós também somos animais, certo? Nós somos animais, cara, mas nós não estamos representando o país, né, cara O problema é esse, se eu representasse o país, eu tinha um mimo que tem um pouco de educação E não falar essas coisas que a gente fala, palavrão Essas coisas você tem que se portar direito, cara Troca de soco, então você é vagabundo, é lutador de rua E a gente ainda paga pra esse filho da mãe trabalhar Olha, eles começaram uma e meia Quando foi cinco e vinte e cinco, eles já acabaram Quer dizer, acabou o serviço, cinco e vinte e cinco? O cara pega uma hora, o cara pega no seu trabalho, oito horas, vai até que hora? Porra, cara, que isso, cara? Nossa, isso é mesmo do Império, gente Vou gravar uma bomba nessa porra, explodir essa merda Não, não me vendia não, cara Ela morreu então, filho Eu ia querer ser um presidente que ficasse lembrado, cara, pelas coisas que ele faz Como lá nos Estados Unidos, os caras tem presidente lá que falam até hoje, Abrão Lincoln Os caras que tudo lutaram mesmo pelo país, fizeram um monte de coisa legal E outros, cara Outros líderes bons, Márcia Lutertínica Mas você já passou, Sérgio Do Ande lá na Rua do Parê Begá, depois dessa época, surgiu algum? Só demônio, só peste Então pronto, Sérgio Depois dessa época, não surgiu mais nenhum, surgiu mais algum lá nos Estados Unidos? Ah, surgiu, eu não lembro Não tem Não tem Até o Obama, cara, olha o voz do Obama Não, o Obama é outro também O cara conseguiu vencer, como um negro, num país que é racista pra cacete, porra, então eu tenho que tirar o chapéu pra esse cara Porque, porra, ele realmente fez uma coisa que foi de conta toda a história do país, dos Estados Unidos Fala alguma coisa no seu blog da revoltada, da política Da política Pra ver se os políticos vêm pra cá, fazer alguma coisa contigo Ah, eu faço pra ele ser uma porrada, vamos lá pegar esse cara e falar um monte de merda Não, vamo lá falar com ele, vamo lá chamar a Globo, aí bota a boca no trombone É assim que as pessoas fazem sucesso na mídia Ah, não adianta falar palavrão Não, falar palavrão não Falou palavrão, perdeu o respeito pro deputado, que a gente tem que ter o respeito, oi Eu só ia dizer pra ele Como é que você consegue dormir todo dia, botar as cabeças no travesseiro, sabendo que você tá roubando Eu consigo, porque meu travesseiro é de pena de pavão Ah Tem um ar condicionado, minha cama é toda chique, tem um edredom macio, tem uma mulher gostosa todo dia pra me comer A mulher gostar de comer, né? E aí ó, ele consegue, cara O cara pode ter uma mulher gostosa e pode ser um bom, um parlamentar, um bom presidente Sim, mas... Uma coisa que não tem nada a ver com a outra Sérgio, a maioria deles, eles não vão ser parlamentares, eles vão ser isso, porque eles prezam a mulher gostosa, a pena de pavão, a roupa boa, chegar assim no lugar, as pessoas respeitarem eles, e botar eles pra comer de graça O cara depois que morre, o que o cara fez? Depois que mora, vira tanto Ele fez hospital, ele fez um monte de coisa, entendeu? Sérgio Tem muita gente que já não conhece o estado do Getúlio Vargas, mas tem muita gente que fala bem que o Getúlio Vargas foi um presidente muito bom Entendeu? Então sim Tem que ter referência, o país tem que ter referência, cara Pra juventude poder seguir essas pessoas, os novos políticos seguirem essas pessoas O preço tem que ser muito alto Se eu honesto, hoje em dia, vale um preço muito alto Vale a vida, se você não se vender, vale a sua vida Vale a sua vida, mas se você se vender, você vai dar um dinheiro Ah, é verdade Agora, o que você prefere? Eu vou resolver a situação da sua vida, você nunca mais vai ter problema de dinheiro O cara vai vir aqui falar isso consigo Mas você vai ter que se vender É Eu não tenho vontade de adiantar uma política, mas se o cara me chamasse e ele falasse pra mim E aí? Você vai ter dinheiro todo mês na sua conta Já pelo cargo você já tem X, né? Ou 10 mil, 20 mil, sei lá qual é o salário dos cargos Dependendo do cargo, já tem uma grana boa Fora isso, se você aprovar, você vai aceitar mais uma verba de tanto E aí? Faz o que? Faz o que é certo? Tô te perguntando Eu que tô te perguntando Não aceita? Não sei, cara, eu não aceito não, cara Então não aceita Não aceita Fica na merda Fala, cara, me deixa quietinho no meu Deixa eu ser um deputadozinho comum Não, não pode ser Porque se eu ganhar Não pode ser Se eu ganhar 10 mil Um mês pra mim já tá bom Eu já resolvo minha vida Eu vivo legal Não pode ser, porque você sendo um deputado honesto Vai chamar a atenção de quem? Do povo Eu quero ser o que? Eu não quero ser deputado Eu quero ser senador O senador Ninguém mexe com o senador, cara E o senador aprova as leis Então você é senador, cara Eu não quero ser presidente Eu não quero ser governador Eu quero ser senador O senador faz muita coisa Não faz nada, né? Porque se fosse fazer tinha feito uma coisa Faz Tu vê que os senadores são Eles estão respeitados Ela tá mais magra essa mulher Essa porra vai morrer, cara De desgosto, de ruidade Você é o que faz com você? Eu não gosto do PT Nunca gostei do PT Aquela sua amiguinha que falava que É, seu namorado É um burguêsinho Sabe que eu tinha um fusca Eu sou burguês Porra, minha filha Você tá completamente enganada, hein? Porque você andava com um burpetão Você era o filhinho da mamãe Não, mas eu sou o filhinho do papai Eu sou filha da minha mãe mesmo, cara Eu sou filho único Eu tenho que ser filho da mamãe Você também quando tinha um filho só O seu filho não era o filhinho da mamãe? Ué Até aí eu não vejo nada demais, cara Nunca se chamar de filhinho da mamãe Nunca tive mamãe As pessoas que falam São pessoas que não conhecem Não conhecem sua história Não conhecem sua vida Filhinho de mamãe Claro que eu sou o filhinho da minha mãe Você tem postura de burguês Ah, só se for então Então me dá o dinheiro Por isso que as pessoas não gostam Porque você acha que você é o cara Porque eu tenho opinião É só isso Então tem opinião É ser burguês Por isso que você toma opinião Toma uma partida assim? Teu opinião não é ser burguês não, cara Teu opinião é a tua opinião Pronto Um mendigo é a tua opinião Um cara que vive na rua é a tua opinião Qualquer um é a tua opinião Quem sabe se esforço Mas Tem muita gente aqui Se você pegar um cara desse aí do povo aí E sentar pra conversar Você vai ficar impressionado com o que eles te falam Eu já vi vários mendigos aí sendo entrevistados aí Falando cada coisa dizem Ah, esse cara aí não é possível Esse cara tem estudo, cara O cara não fala Ou então é a sabedoria do povo Sabedoria do cara da rua Que sabe falar os problemas da sociedade Agora ela andava pra lá e pra cá PT com estrelinha do PT Pô, sabe que é bonito ser PT Tu andava Uma estrelinha aqui falando Não tem sono E falava Ele vai ganhar Eu falava no começo que eu não conhecia Eu conhecia a história do cara Eu conhecia a história do cara Eu conhecia a história do cara Eu até chorei na porra quando ele se elegeu Me arrependo até hoje Vive no mundo do Bob Pessoas Chorei quando o cara foi eleito Me arrependo até hoje Por que? Porra, agora o nosso país Vai chegar no patamar dos Estados Unidos Que tem a porra dos presidentes Que botam pra foder mesmo O cara vai fazer história Não O cara teve a história na mão E cagou no pau Fez merda Fez merda, né? Fez merda, né? Porque... Sei lá, meu irmão Não sei mais de nada Sei que a nossa vida não muda Entra um, sai outro Continua a mesma merda Mesma merda Não muda nada Ele já vai escrever Ele já vai filmar Ele já vai filmar Ele já vai filmar Ele já vai filmar Ele tá perdendo Passar de tarde toda Editando Botando assim Os passarinhos voando Os deputados voando Igual passarinhos Os passarinhos Os passarinhos voando Igual passarinhos Os passarinhos são um bichinho inocente Hoje eu acordei Eu bem filmei um de manhã Olha lá Olha o Bet V aí Porra, bonitão ele, ó Caraca, meu Caraca, meu Vou filmar aí Pequeninho Pequeninho nem nada, cara Não Pequeninho 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 Manco Manco Manco